Fala galera do mountain bike, mais um dia de rolé e testes dos pneus Michelin Force. Vamos aqui, escória na subida, pra gente ver o grip e descer trilha. Além de tudo, estou testando eles com uma libra mais baixa, 25 atrás, 22 na frente. Lembrando que esse pneu é um pneu de talão de arame, pneu de entrada. Vamos ver como ele se comporta com essa calibragem, pra um pneu com câmera talvez até agressivamente baixa. Lembrando que eu peso 70 quilítios. Bora subir, meu povo! E além disso, estou testando aqui os óculos HB Shield Compact. Bem legal. O Compact é um óculos com... Ah, quem vai explicar isso é quem mais entende, é o Rica. Só guarda o nome, Shield Compact. Mais ventilação aqui embaixo, menos embaçamento. Estou adorando, viu? Subindo aqui agora, com a sensação de absorção, né? De brilho, bem interessante. Eu gosto de olhar pro chão, olho pras árvores, detalhes nas folhas. Bom demais. Então segura aí, daqui a pouco a gente se fala mais. Gente, eu chego por aqui, né? Os pedais, tá lembrado? Onde eu vou descer em busca do inclinadão aqui, é bem radicalzinho. Fica ligado que aqui é a terra do limo, lembra? Ó. Aqui é um verdadeiro surf. Tomar muito cuidado, que a gente costuma virar passageiro na bike. Canaletinha meio fundo no começo, ele atrapalhou. Vamos flipar de novo aqui pra descer. É doido demais. Ah, galera, o mountain bike é isso, cara. São poucos segundos de diversão. E é bom demais, é bom demais, é bom demais, eu. Trocar a marcha aqui pra subir, né? Não onde eu desci, mas... Subidinha velha de guerra, conhecida aqui. Aqui, pessoal, é uma descida muito legal. Pra treinar o quê? Cara, a confiança, tá? A confiança. Porque, sinceramente, é daquela descida que, primeiro, a bicicleta não para, não adianta. Entendeu? Não adianta. Ali você garra no chifre do boi, melhor, no guidão da bike. Confia, acredita e pilota. Ou então é passageiro da agonia mesmo. Então, isso... Eu demorei muito pra... Ah, e evoluindo nesse tipo de controle, né? Porque a primeira coisa que acontece é o alarme da cabeça, né? Dispara, tipo, risco iminente de merda. E aí, acaba que a gente tende a bugar, a não raciocinar com clareza. É muito importante, você que faz montar um bike, aprender... Se liga nisso aqui, isso é super importante. Você precisa aprender, obrigatoriamente, a manter a cabeça fria nos momentos mais difíceis. Entende? Geralmente, o que derruba o ciclista é o pânico. Entra em pânico, já vi ciclista meio que rejetado a bike de medo, assim, entendeu? Entrar numa sessão de buraco, apavorar e meio que larga a mão do guidão. Sacou? Como um reflexo... É... Reflexo simplista mesmo, né? Esqueci o nome disso. Também não vale a pena usar termos, são técnicos, né? Então se liga nisso, obrigatório, tá? Pega um lugarzinho da sua cidade que te desafia. A borboletinha que linda, ó. Aqui é lotado. Pega um lugarzinho da cidade que te desafia. Vai lá. Desce um pouquinho, chama os coleguinha. Vai descendo uns cada vez. Vai vendo a linha de quem já desce. Entende? Olha o limo subindo, que é brabo, ó. Isso aqui é segredo, ó. Pouco tempo que... Descobrimos esse... Na verdade, não é um atalho. Porque você anda, tipo, duas vezes mais. Só que ainda mais num dia de treino leve... É plano, né? Em vez de pegar o morrão... Linda borboleta, ó. Aê, Lu. Vem pedalar comigo. Pode passar a bike. Pode ir. Vai. Vai, vai. Passou. Que lindo, ó. Ah, que legal, velho. Eu piro, né? Estou me sentindo... Com todo respeito e com muita zoeira também. Estou me sentindo a Branca de Neve. Lembra? Ontem eu assisti... Ontem eu assisti a versão nova da Branca de Neve. Meus filhos. E ela tem o poder sobre a natureza, né? Legal isso aí. Talvez esse seja um poder que a humanidade vem perdendo, sabe? A gente está preferindo ter poder sobre o nosso smartphone, né? Interessante. Olha que legal, ó. Já estou aqui onde eu passei, ó. Ó. Ah, eu vou lá de novo, galera. A gente subiu, vou descer. Vamos descer o surf mais uma vez. Vamos ver se dá pra descer desde o comecinho aqui. Acho que vai. Errei a linha ali em cima. Uou, uou, uou. Ah, galerinha. Uuuu. Imagina se na hora que eu erro ali, eu entro em pânico. Você acha que rolou uma piscada aqui? Claro, é óbvio. Só que tem que manter a frieza. O GoPro é meio ruim de profundidade, né? Não sei se vocês conseguem ver lá do alto, cara. É um barrancão mesmo. E longo, né? Então, motoqueiro sobe, a gente desce. E aí? Vou... Estava pensando esses dias no desafio e fiquei em dúvida mesmo. Ver se você consegue me ajudar aí. Eu posso afirmar que todo lugar que uma moto sobe, uma bicicleta desce? Fiquei em dúvida disso. Será que é ou não? Será que isso é uma verdade? Ou será que existem lugares que as motos sobem e que é impossível de alguém descer de bike? Nem que seja o Bernardo Cruz na bike de downhill. Olha aí, exalt mesmo. Que ele tá fazendo a mesma coisa. Sacou a borboletinha? Vem me ver de novo. Só acho. Volto aqui. Que é um paraíso, né? Parquinho de diversão. A gente chama aqui de aviação bike park. Por conta desse planão que... Lá na descoberta, no começo da cidade, a galera descia aqui. Subi mais um pouquinho. Pra descer mais um tantão. Vamos ver se vai dar pra subir aqui. Uh, deu. Desafios nitro. Manter no mesmo ritmo. Respiração e batimento. Sobe, né? Com essas explosões. Esse aqui tá todo destruído. Ah, tá no cantinho. E foi. E ó, elogiar o gripe do pneu, viu? Não é sempre que eu vejo isso aqui, não. Hoje é dia de economizar. Não é de gastar. Vamos segurar a respiração. Controlar. Sempre na medida do possível, né? Tem um vídeo que eu falo aqui sobre controle da respiração. Vocês vão entender por quê. Cheguei. Alto do morro. Tomou, né? Tá aqui, ó. Michelin Force. 2.25. Deixa eu mostrar o cravo dele aqui. Um cravo direcional. Me surpreendido bastante, viu? Pra subir, pra descer. Bem legal. Eu que tenho andado com pneus 2.4. Tanto nessa bicicleta quanto na Almontem. E ficado surpreso, viu? Muito bom. Volto aqui na torre. que vão rolar algumas largadas do Enduro Malevade 2021. Ó. Uma delas sobe ali. O resto é segredo por enquanto. Caramba, mano. A meleca imperou ali, hein? Tinha uma aguinha semana toda. Atenção, quebradeiro agora. Foi. Como é que o pneu grudou na lateral, velho? Caralho, né? Clipa logo. Clipou. Vamos embora. Uhul. Foi. Isso aqui é muito massa, velho. Pancadaria. Tô falando do pneuzinho surpreendido, olha. Tava conversando aqui com a Carla editora de vídeo. Ela que sabe o tanto que eu erro nessas subidas aqui e que não vão pro ar. E hoje tá indo tudo, cara. aqui já virou a nova linha. O Pro deu uma travada. Consegui filmar o fim da subida, mas zerei. Zerei tudo. Tava falando com a Carla no take antes de falar sobre isso aqui. Que esses pneus 2.25, né? Pra eles serem mais finos também, eles se encaixam de uma forma diferente na trilha. E apesar de todo pneu novo sempre ser melhor, tô bem surpreso positivamente. Acabaram-se as subidas agora. é só descer a deliciosa especial 2 que dura uma levade. E aí Vamos lá. 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 É o Dennis na área. É o slogan. Mais forte, rápido e saudável em menos tempo. É bike, né Dennis? É isso aí, ó. É bike pura. É isso aí, ó.